E é com muito orgulho que eu entrego essa medalha para o Nasi, por todos os serviços prestados a esta corporação durante todos esses anos. É, nem sei como agradecer. E por isso mesmo não vou agradecer. Só vou dizer uma coisa, na hora que eu descobri, o filho da puta que está espalhando por aí, que eu vou me aposentar, é bom que esse infeliz tenha pago o plano de saúde, porque vai precisar. Vão trabalhar, vão se fuder, não me enche o saco se não pegam essa medalha e façam alguma coisa boa com ela. Eu fiz aqui um discurso que gostaria de ler. É rápido, né? Ai, meu saco. O Nasi é um profissional exemplar, defensor árduo do nosso código de ética, mas também é um grande amigo daqueles que não te deixa na mão e que sempre poderá contar comigo. Obrigado. E aí, o que achou do discurso? Foi um grande saco. Ah, fico feliz que você voltou atrás e resolveu não se aposentar. Sabe, filho, é o que eu fiquei pensando. A noite, o rock and roll, a violência. Essa é a minha vida, tecnicamente falando. E se eu me aposentar, o que eu vou fazer da minha vida? Botar um pijama e jogar xadrez? É, mas agora que a porrinhola foi pro saco, você vai ter que se adequar aos novos tempos, Nasi. Que merda é essa? É um tocador de MP3 que caça espectros. Funciona que nem a porrinhola, só que tem espaço pra 60 gigas. Boa noite. Pô, ainda tá com esse problema? Você tá precisando de um conserto. Faz tempo que você indica isso e até agora não se ouviu falar de nenhum fantasma causando por aí. Se o radar tá indicando, é porque tem. É, esse radar tá indicando que você precisa de um upgrade. Com ou sem porrinhola, você tem que entender que o que faz um verdadeiro caçador de espectros não é tecnologia. É a lealdade. É ser um verdadeiro amigo. E óbvio, o respeito ao nosso código de ética. Nunca, jamais, em hipótese alguma, um caçador de espectros deve deixar de mandar um fantasma de volta para o mundo dos mortos. Bom, garoto. É, no episódio de ontem você apavorou, mandando a Janice Joplin de volta. Eu nunca vou esquecer. Vai lá, Dudu, roda o VT. Janice, foi muito bom te conhecer, mas eu tenho que te mandar pro inferno. Aquete morris abaixo, fogoete morris acima. Mulher quando quer dar, tem ganhos seguros. Mulher quando quer dar, tem ganhos seguros. Boas. Boa noite. Ué, tem espectro a solta? Ninguém me avisa? Múmias. A Edna tá com defeito. Tá indicando esse espectro há tempos. Mas não tivemos nenhuma reclamação, nenhum indício, nem porra nenhuma. Estou há 40 anos nessa repartição, meu radar nunca falhou. Que estranho. Será que não tá na hora de comprar um computador novo? Vamos investigar. Cês tão perdendo tempo, hein? Eu vou ligar no gabinete pra ver se eu arrumo uma verba pra gente fazer o upgrade. Droga, na internet não diz nada. Será que a Edna tá zoada mesmo? Pobre Edna. Anos dedicados a essa merda. E agora é tratada como uma lata velha. Bem, se não tem nenhum espectro a solta, então bem que a gente podia ir ao show do Paul McCartney. Ah, Paul está na cidade? Não é uma má ideia. Peraí. Paul? Paul McCartney? Paul McCartney está na cidade? Acho que solucionei esse caso. A Edna tinha razão. Aquela panela velha ainda faz comida boa, gente. Esse computador é 300 vezes mais rápido que esse que você tem. Consume menos energia, acessa a internet e ainda vem com jogos incríveis. Grande bosta de computador. Formidável. Se ele não der pau, já tá bom demais, hein? Ai, meu cacete. Essa porra também tá indicando um espectro. Ha, ha, ha. Não falei, não falei. Todo mundo se fudeu. Ô, ô, japonês. Qual a possibilidade desse mega computador tá errado, hein? Nenhum. Enquanto o Nazi corria atrás de pistas, eu fui pedir uns conselhos para a Dona Irã. Ele sempre aparece aqui pontualmente às 11 horas. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém jamais saberá. Olha aqui, múmia. Peguei o filha da puta. Uhum, a titiolina. Caralho, a Paul McCartney? Sim. Mas... Cala a boca. Saca só. Há muito tempo existe uma suspeita que ele tá morto. E há muitos indícios. Dizem que ele morreu na década de 70. E colocaram um igualzinho a ele nos Beatles. Veja só, que ideia maravilhosa. Os outros Beatles ficaram putos. E espalharam várias pistas ao longo dos trabalhos. Olha só a capa do Sargento Peppers. É um enterro. E se liga que tem um contrabaixo sendo velado. Tá vendo? Aqui do lado esquerdo, a gente tem outra imagem subliminada. Veja só. É a cara do demônio. Agora olha a capa do Abbey Road. Vê alguma coisa? Sim. Aquele carro em cima da calçada. Sete pontos a carteira. Nada disso, idiota. Paul McCartney está descalço. É o único Beatle descalço. E sabe o que significa quando um Beatle fica descalço? Ele está morto. Exatamente. Morto. Mortinho. Mas... Cala a boca. E não para por aí. Dê uma olhada no cigarro dele. Tá na mão direita. E o verdadeiro Paul é canhoto. É canhoto. É o sósia dele na foto. Mas... Cala a boca. Olha a placa do Fusca. LMW 28MF. Ou seja, Linda McCartney Wife. 28 anos. Era a idade de Paul quando ele morreu. 28 anos, filho. E MF? Quer dizer o quê? Sei lá. Cala a boca. Mas olha, tem outra coisa ainda. Se você rodar o disco dos Beatles ao contrário no final da música, I Am The Warrows, você ouve claramente Lennon sussurrar. Paul is dead. Paul is dead. Paul is dead, ele fala. Puxa. Cala a boca. E para terminar, olha o que eu encontrei. Olha aqui. Entre o Marlon Brando e o Beto Carreiro. Tá escrito. Eu morri. Ah, mas isso tá escrito a caneta. Agora eu pergunto. Quem escreveu a caneta isso? Eu respondo. Forças do além. Então não resta dúvidas. Isso mesmo. O nosso espectro é Paul McCartney. A Edna estava certa. Então quer dizer que eu nem vou precisar usar esses óculos que a Dona Irã me emprestou. Óculos? Não seja ridículo. Que óculos gay? É, ele identifica espectros. Pessoas vivas aparecem em verde. Os espectros aparecem em vermelho. Pode tirar seu óculos gay, filho. Você não vai precisar dele. Já está resolvido. Então o Nase é o espectro que escapou? Misericórdia. Ele está morto. Tão importante quanto o código de exédica, ela é a lealdade com os colegas, meu filho. Tão importante quanto o código de exédica, ela é a lealdade com os colegas, puta que pariu. Neves, a Edna estava certa. Neves, a Edna estava certa. O espectro de Paul McCartney é que está solta por aí. Nós estamos indo lá para o hotel que ele está hospedado. Quer dizer, amanhã eu vou. Meu horário acabou. Fui. Ei, garoto, eu nunca te paguei nada, né? Vou te pagar um drink. Não, não. Me deixa aqui, por favor. Múmia esquisita. Quer dizer que o Nase está morto? Sim. Puta aquela merda. E o que eu faço, Adoniram? Sei lá, agora você me pegou. Baita que zil em que abacaxi se vira. Mas você não vai me ajudar? Cada um com seus problemas, filho. Fui. É, boa noite. Nós estamos procurando o Paul. Paul Ramon. Paul Ramon é o nome que o Paul McCartney usa para despistar os fãs. Sacou? Foi daí que os Ramones tiraram o nome. Ramon Ramones. E agora, meu Deus, segundo meu juramento sobre o código de ética dos caçadores de espectros, eu tenho que mandar o Nase para o mundo dos mortos. Mas eu não posso fazer isso. Ele é meu melhor amigo. Quietinho aí, Beatle. O Otto. A mim você não engana, Paul. Sei que você está morto. A charada foi desfeita. Agora eu vou te mandar para o céu. Como é que funciona essa porra aqui? What the hell you talking about, sir? Olha, é só rodar essa paradinha. Mas antes tem uma coisa que eu preciso te contar. Quieto, depois, múmia. Aquete morris abaixo. Fogo et morris acima. Mulher quando quer dar, ninguém segure isso. Não! Nase! E por fim, quero dizer que vou honrar o trabalho do Nase e usar tudo o que ele me ensinou para combater os espectros. Que tragédia. A que horas que acaba esse enterro? Eu tenho um compromisso. Porra, meu! Marco Nase, você me devia 16 e 70. É difícil de acreditar que o Nase era só mais um Rockstar Ghost, hein? Ele nos enganou todo esse tempo. Bom, filho, esse é o seu primeiro dia como caçador de espectros titular, hein? É muito difícil para mim, mas tenho que honrar o distintivo do Nase. É, e de mais a mais a vida continua, né? Para morrer, basta estar vivo. É, quando Deus chama, né, pessoal? Não tem o que fazer. Opa, pera lá. O que é isso? Então, sou um espectro? Estou morto? Estávamos esperando por você, chapa! Ei, galera! Vamos fazer um som! Ah! Jailhouse Rock! Vamos fazer você sangrar por toda a eternidade! Agora eu sou o titular! Eu sou o cara, tecnicamente falando! Foi muito fácil tirar o Nase do meu caminho com aquelas costeletas ridículas! Aquelas regatas pedantes! Quem é a múmia agora, hein, Nase? Quem? 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 Eu estou aqui! Eu voltei! Girem esse maldito filme ao contrário! É! Agora eu sou o titular! Eu sou o cara, tecnicamente falando! Ah! Ué! O que você está fazendo aqui? Eu acabei com você! E tive o cuidado de acabar com todos os seus discos para ninguém trazer você de volta! Todos menos um! Mi, mi, mi! Não! Veja bem, filho, a gente nunca deve confiar muito nas pessoas, principalmente múmias. Vamos, filho, eu vou te ensinar a ser um caçador de espectros. Mi, 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 mi! Eu, tu, por favor! Me, mi, 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 mi... Eu, perla... Ha, 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 ha ha! Ha, 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 embra! Obrigado.